A dona Marta entrou em contato com a nossa equipe para denunciar o descaso com os cachorros que estão abandonados na cidade. Nós fomos até o terreno de descarte de lixo de Rolândia, onde se concentra a maioria dos cães abandonados para ver de perto a situação. Aí passou um rapaz que pega a reciclagem e falou assim pra mim, olha eu vejo a senhora cuidando dos animais, se ela fica em judiação, ela na Sanetran leva o lixo. Isso foi no sábado de manhã, aí quando foi a tarde eu resolvi vir aqui na Sanetran, ver como que estava e realmente estava cheio de animais. Muito animal, tinha uns 50 cachorros. Aí eu trouxe um pouquinho de ração que eu sabia que já tinha os animais aqui, aí virou uma briga de cachorro que não deu pra todos comer. Então como que é a situação, que tem muitos animais abandonados, como que funciona? Olha, só que eu vi aqui, tinha uns 50, não consegui contar, mas tinha uns 50 animais contando desde a estradinha até aqui. Aí na segunda-feira eu resolvi trazer uns animais, umas rações aqui e encontrei o guarda. Aí o guarda falou assim que aqui morre muito animais de fome e que ele traz pão pros animais, só que é pão seco, né? Não é o suficiente. Não é o suficiente. E aqui também não tem água, ele traz água da casa dele ou às vezes pede pros caminhoneiros trazer água pros animais. A gente trouxe água pros animais também. Aí eu falei pra ele se eu podia fazer uma matéria e pedir ração, só que eu não posso pedir ração pras pessoas que não vão confiar em mim, né? Que realmente eu quero ração pros animais. O que a senhora quer? A senhora quer o quê? A senhora quer que retire os animais daqui? A senhora quer buscar alimento pros animais? Qual que é o intuito da senhora? Olha, eu pra mim se eles conseguissem recolher os animais, levar pro lugar melhor pra dar um medicamento, tratar, desverminar animais com sainero, seria o melhor, né? Mas se não tem abrigo, porque a profissional também vai dar conta, tantos animais também abandonados. Eles estão aqui. Mas que se fizesse uma casinha melhor pros animais abrigarem da chuva, porque não tem lugar, a casinha aqui é aberta. Não tem como esconder de um vento, de uma chuva, né? Aí quem puder doar ração, se não tem coragem de vir até o lixão trazer ração, se puder leva até a minha casa, que eu não tenho preguiça de vir até aqui trazer ração pros animais. Eu venho com meus filhos. E o guarda também agradece, porque é difícil pra ele sozinho tratar, ele não consegue. Então são muitos animais doentes e passando fome? É, passando fome. Não estão passando fome realmente, porque o guarda traz da casadeira alguns pãos, mas é muito pouca ração que ele traz. O que a senhora acha de toda essa situação? Ah, eu acho muito doída. Eu queria pedir pro prefeito, ou quem for responsável dos animais, que castrar os animais pra diminuir o sofrimento. Né? Porque é difícil, dói passar fome. Imagina pegar a gente, soltar a gente num lugar que não pode voltar pra casa, que não vai passar sede, fome. E aqui eles estão assim, porque os animais que estão aqui, não é animais que são da rua, é animais de fundo de quintal preso, que eles não conseguem voltar pra casa. Porque os que são criados na rua pra lá e pra cá, que os donos deixam soltos, eles só voltam pra cá, mas daqui não voltam. A senhora já presenciou alguém abandonando o cachorro por aqui? Já. Presenciei. Ah, eu vinha vindo aqui e vi um carroceiro. Soltou dois gatos e três cachorros. Depois, na volta que eu voltei, encontrei o senhor no carreador ali, ele falou que quarta-feira, um rapaz tinha abandonado três cachorros também. O que a senhora acha dessa situação? Eu acho que é o calor humano, essa pessoa tá achando que ela tá fazendo alguma coisa certa, mas que ela vai... tem que pagar muito caro por isso. E aí Obrigado.